Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui! Eu, Guga Vilani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! Tabelando e formando tudo pra você! O Gelsy toca na bola, pita o árbitro! Vamos nessa! E a bola passa e vai embora! Acabou faltando calma na finalização! A bola muda de lado! Passa, defesa e intercepta! Pra fazer! E o árbitro dá falta! Dali dá pra mandar pro gol! Árbitro distraído, a barreira tá se mexendo! Sai pela linha de fundo! Tiro direta! Bebelê! Werner! Caioba, entre 2004 e 2008, o Chelsea simplesmente não perdeu em casa na Premier League, é mole? Foram 86 jogos de invencibilidade jogando em casa, Vilani! Com certeza um dos grandes períodos da história do Chelsea! Timo Werner! Timo Werner, Phil Foden! Olha só, sobra campo! Pra arrancada! Carrega, dá até pra bater! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! Fio Foden! Sancho! Ele abre a jogada! Atentativo! A execução ruim, ela vai embora pelo lado, Caio! Faltou um pouco de concentração, a chance era boa! Phil Foden, recupera a posse da bola! Quero ver, é pra fazer! Tem perigo ainda! Sancho, passe do Sancho! Recupera a defesa numa boa! O árbitro dá mais cinco minutos! Werner! Atenção, olha o gol! Entrada providencial acaba com o perigo! O árbitro apita, perde a bola! Um a zero, placar tá magro até aqui! Intervalo de jogo! Bola rolando na segunda etapa! O Galaxy vai ganhando! Chega a zaga e toma! Werner! Fio Foden! Timo Werner! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Dá pra bater! Salva, recupera a bola no último instante! Fio Foden! O Galaxy retoma a posse da bola! Olha o corredor por ali! Vai fazer! Gol! Na batida, colocada a bola pro fundo do globo! Por outro ângulo, gol pra você! Fio Foden! Posse de bola do Galaxy! Boa chance pro gol! Os blues acabam fazendo a falta, o árbitro para o jogo! Nessa distância aqui, ele deve botar na área, mas sempre tem a chance de mandar direto também! E olha o gol! Gol! Sem chance de defesa! Bola pro fundo do gol! A essa altura não dá pra pensar em reação! Vitória fica mais e mais elástica! Pule-se! A pita ao árbitro é falta! O quarto árbitro tá levantando a placa! Teremos alteração! Mápeu forte! Perdeu, Caio! Encheu o pé, mas sem direção nenhuma! Vilani passou longe! Bola interceptado! Chelsea perde a posse! É só fazer! Desarba! Roupa a bola no último instante! Dá a bola de graça! E tá confirmado! Quatro minutos mais pra bola rolar! Verde! E a bola passa e vai embora! Acabou faltando calma na finalização! Paulinho! Acabou! A pita ao árbitro pra festa da minoria! Pra vencer os fora de casa! Pra vencer a bola de trito! O chão vai dormir! Obrigado.